oficial tudo bem oi falei tudo bem tudo bem mais ou menos por quê que aconteceu eu não tenho dinheiro para comprar como e eu tô cega podia me comprar um pouco como para mim como mesmo tranqüilo é uma água extra por favor e eu tô sem peso dá um pode pegar aqui na na bandejinha qualquer coisa E aí E aí E aí E aí a gai E aí